A CIDADE NO BRASIL 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 Música Tudo que se sonha Com amor se pode conseguir Porque tudo é assim É assim É assim que a gente vive Muito mais feliz Vamos construir Uma fonte em nós Uma fonte em nós Vamos construir Pra ligar seu coração ao meu Com amor Com amor que existe em nós Vamos sim Vamos construir Vamos construir Vamos construir A CIDADE NO BRASIL Obrigado.